E aí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para começar a nossa série de Resident Evil 7. É isso aí. Eu estou jogando de noite depois de todo mundo aqui em casa ter ido dormir sozinho e no escuro. Eu só deixei uma luz aqui na minha cara para vocês conseguirem ver aí na câmera. Eu estou tentando fazer a experiência assim mais sombria possível porque dizem que este é o Resident Evil 7 que vai trazer a volta do terror para a franquia. Será que vai rolar mesmo? Vamos ver. Essa é a minha primeira jogatina. Eu não fiz o review aqui ainda. Vocês já devem ter visto o review no canal, mas eu estou jogando ele pela primeira vez. Então vocês vão ver minha primeira experiência com o jogo, beleza? Vamos começar aí e ver como é que ele está. Dificuldade normal é a que está desbloqueada aqui pra gente. Vamos embora. Ei, baby! Eu só queria mandar um pequeno e eu amo você. Oh, boa notícia! Eu vou voltar logo logo. Yay! Eu não posso esperar para ser feito com esse trabalho de bebê. E voltar para o meu marido querido. Eu amo você. Eu tenho que voltar para o trabalho. Eu amo você, Ethan. Eu amo você muito. Eu estou enviando tantos de beijos. Tchau, baby! Eu amo você. Você estava certo. Eu menti. Eu não deveria ter... Eu não deveria ter... Eu não deveria ter... Eu não deveria ter... Eu posso dizer que... Se você entender isso... Não deveria ter... Vá para o meu marido. Olá? É, ah... É Ethan. Oi, você está ok? Você desapareceu a noite anteriormente. Sim. Sim, eu estou bem. Eu estou bem. É eu. Ela não está morta. Ela está vivo. Ela está voltando. Eles encontram ela? Como? O que aconteceu? Não sei, não sei... Eu não sei como, mas ela está vindo. Ela está vindo de alguma forma. Talvez seja um pranque, mas ela quer que eu venha e encontre ela. Onde ela está? Dolby. Dolby, Louisiana. Cara, já foram três anos. Eu sei, eu sei, mas o que se fosse ela? Eu tenho que descobrir o que aconteceu. Você está vindo? Você está vindo? Eu estou indo no mato. R1, L1. Aqui ele... Coloca a mão na frente de alguma coisa. Já sabemos o que o cara faz. Não tem botão para correr, no princípio. Esse aqui é o menu. O que tem aqui? E-mail de Mia. Impressão de um e-mail da sua esposa Mia, que está desaparecida há três anos. Vamos dar uma olhadinha? É interessante, porque isso daqui é foto de pessoa mesmo. Vocês colocaram uma foto real aí. Eu para Taylor, venha a contar de uma tristeza? Podemos avisar algo. 1, 2, 1 e 3, 300. 2, 3, 400. 3, 400. 3, 400. 1, 2, 400. 2, 400. 4, 400. 4, 200. Tinha sido um problema. Por quê? Lights e Holacéia? É um problema. Vamos lá. Vamos lá. E outro problema. Seja o local. Tão, você vai lá! Amei. Vamos lá. Agora, ele vai aprender mais. Aparece o ar. E agora... Aqui, eu vou lá. Não vou lá. Aparece-se no tutorial. Tem alguma coisa aqui nesse furgão. O que temos aqui? Proposta de projeto. Entrar em uma casa assombrada do Louisiana. Junte-se a nós. Não dá para abrir isso aqui, não? Uma câmera? Parece uma câmera. Não. Parece uma câmera, um tripé. Alguma coisa aí. Não dá para ver ali do outro lado. Aparentemente é isso aqui. Interessante que nesse jogo dá para ver os itens que a gente pode interagir bem de longe. Ficam tanto quanto mais fáceis para achar as coisas escondidas. Aceito o seu presente. Vamos lá. Passando pelo portãozinho. Talvez um mato aqui. Partando pelo Sol. Atire o meu quando! Escreve a linha il bloqueia. Pegue-se... Informe! Prazer... ом... O que é isso? O que é que eu quero com a carcaça? Imagina o cheiro que está aqui. Parece que é uma armadilha. Está cheio de serra aqui. Você é louco? Aqui é para agachar. Ah, não está muito seguro aqui não, né? Está pingando aí, mano. O que é que é isso? Vou aqui de novo para levantar. Aquela parte simpática do tutorial de movimento, né? Pelo menos eles pararam com aquela mania de mexer a alavanca esquerda para andar. Então lá chegava até a ser ofensivo. Vamos lá, tá bom? Tem uma boa aqui. Uhum. Acho que é para pular, né? Ahn! A minha parte é uma garrafa. Não é? Você vai ver que é uma garrafa? Tem uma garrafa que não é uma garrafa. Não é? É. Um é um troféu. Um troféu. Um troféu e um troféu. Um troféu. Um troféu é bom. Um troféu. Um troféu. Um troféu. Um troféu. Um troféu. Um troféu. Está coberto por uma substância negra estranha. Ainda bem que é negra, não é branca. Vamos lá. Aparentemente não tem mais nada por aqui. E tem uma cabana. Essa aqui é a nossa cabana, né? A tal da cabana da demonstração, aquela cabana aqui. Putz, Grilo. Quem jogou a demonstração, penou muito. Por sinal, eu não fui jogar a demonstração até agora de novo para pegar o último item. Deixa eu só regular minha TV aqui que está na configuração mais escura para mim. Quem joga a demonstração e pega todas as... Tem que achar todas as pistas de um assassinato lá. De alguns assassinatos, aí ele vai ganhar um item para usar neste jogo. Não é um item assim, é primordial, né? Mas é um lance interessante. Eu acabei não indo fazer lá. Fechou aqui. Eu acabei não voltando lá para fazer isso daí, não. Então, estou sem isso. Vamos lá. Aqui... Não tem nada. Beleza. Aqui... Aqui... Eu acabei não indifferent de nenhum. É... Aqui... Aqui aqui... Cofa! Queira! Foqueira! Uma foto queimada. Uma foto queimada. Você já viu os vídeos ou já jogou a demonstração do Resident Evil 7. Não é legal tirar foto da mulher desse jeito, mas não, com essas roupas aí. Aqui vamos precisar de um fusível. O que é que temos aqui? Mais uma foto. Está cheio de foto aqui. Os caras compraram um Polaroid lá ontem. Aqui está a Família Baker. Parecem ser os donos. Não tem nada para olhar. Não tem nada para olhar. Não temos nenhuma fita para assistir. Onde está a passagem secreta? Estão acusados. O que é que temos? O que é que temos? O que é que temos aqui? Onde está a passagem secreta? Onde está a passagem? Onde está a passagem secreta? Onde está a passagem secreta? Ah, quebrou ali. Caramba! Pelo menos não tem ninguém enfiado aqui neste cano, mas o cano está aqui. O cano está aqui. Tem até mancha de sangue ainda. Para quem não manja da demonstração, um dos caras ali foi morto enfiado naquele cano. Uma cabeça enfiada naquele cano. Parece que tem alguém vindo ali. Essa área aqui a gente não tinha como chegar na demonstração, né? Vamos passar por aqui. Vamos errar a nossa capacidade! Fale! Vou... Faz a sua comunidade! Vamos, alguém, se quiser poder fazer essa praia! Vamos! Você quer que eu se inscreva no canal! Você vai como continuar a nossa capacidade? Vamos, alguém! Vamos! Você vai poder fazer uma capacidade para a nossa capacidade desse banco. Vamos, alguém! Vamos, alguém? Vamos, alguém. Aqui está a água borbulhando. Imagina um nojo que está esta água. Parece um zumbi aqui. Ah, é o Caria! Esqueci o nome dele. Eu queria dar demonstração. O cara morreu lá. Eu acho que é ele. Oh, mano. Quanto tempo! Saudade. Eu vou te sentir mais uma coisa de uma forma. Eu vou te sentir o cara. Eu vou te sentir tudo. Eu vou te sentir um maquiagem. O que é isso aqui? Eu vou te sentir mais uma forma. Eu vou te sentir muito legal? Qual é você? É uma forma de ter muita paz para você. É muito bom. E eu vou te sentir. Eu vou te sentir isso. Se você tiveres uma forma de design. Você me ver. Você pode ir para a minha casa. Estou escuro. Desculpe, 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 desculpe. Obrigado. Ben, Harold, Dede, Turner, Dede, Dede... Uma lista de pessoas que foram transformadas... Transformadas em que? Ou mortas. Tem cara de ser um laboratório, hein? Beleza. Tem aqui o alicatão. Cortador de vergalhão. Antes que alguém pergunte, não tem opção de dublagem aqui no jogo, tá? É só o idioma em inglês mesmo. Pim... Quem que tá aí? Dá uma olhadinha pra trás pra ver se ninguém apareceu aqui atrás de mim, beleza? Sabe quem que é, né? Quem que tá aí? É a Mia? Mia... Oh, obrigado por que encontrei você. É eu, é Ethan. Ethan? Ethan? Você tá bem? Você não deveria estar aqui. O que você quer dizer? Você me contatou. Não, não, eu não... Eu? Quem que é o Daddy? O que você está aqui? O que você está aqui? O Daddy está vindo. Nós precisamos ir. O Daddy? Nós precisamos ir agora! O Daddy? Quem que é o Daddy? Vambora. Com a Mia. Nonde você vai me levar? Algum lugar, seguro? Você vai me explicar oque vai acontecer? Pai, você está vindo há três anos. Arravina? Será que é feita três anos? O que é esse lugar? O que eles fazem para você? Não agora. Nós precisamos sair daqui primeiro. Eu acho que é assim. Vamos. 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 Mia. Temos que falar. A mensagem que você me enviou. Não eu. Não eu. Mas você fez. Eu não. Ok. Ok. Vamos. 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 Está. Está lá. O que é que sumiu? Há outra porta aqui. Tenho certeza disso. Eu lembro desse lugar aqui da demonstração, que a gente acessava pelo outro lado. Boneca... Boneca... Boneca engraçada. Parece a Mia até, né? A gente só vê os... A gente só vê os... Mia... O que é a Mia? É... É... Ele dá um chocolate aqui. Não tem nada? Não tem nada mesmo com essa gaveta. Os Guarretas do jogo estão tenebrosos. O que é que tem um telefone que tem mensagem pra nós? Meu filho. Não tem nada. O que é que está ya? É... Mapa da casa de hóspedes. Vamos ver o banheiro. A privada está vazia. Felizmente. Primeiros socorros. Fecha ferimentos e promove regeneração das células. Restora a vida parcialmente. O barulho é esse. Ele não pausa no menu de abertura. É de item? Pelo visto, não. Mover... Eu queria dar uma olhadinha aqui. O item de cura é diferente. Não é erva? Será que a gente tem erva aqui? Pensei que ia ter erva. Eu acho que tem sim. Vamos lá. Chuveiro, chuveiro, chuveiro. Não tem as paradas aqui para a gente interagir com o chuveiro. Vamos. Porque está batendo essa porta. Cara, é muito perturbador jogar isso aqui. Fico imaginando o pessoal que joga com VR. Esse era o único jogo que eu queria jogar com VR, mas... É muito caro o negócio para comprar. Tipo, só para jogar um jogo não dá não. Sem VR mesmo. Ah, sim. Ele já... Dá um barato bom também. Fone de ouvido Minha Não! 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 Ah! 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 Eu posso ouvir ela? Eu posso sentir ela cofocando o caminho de dentro de mim. Sai! Deixe-me alone! Por isso que a parede lá estava toda calchoada. Eu mereço isso. Que diabos você é, Mia? Ah! Ah! Deixe-me alone! Ah! 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 Eu estou morto, Ethan! Eu nunca posso deixar! Ah! 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 Cadê o telefone? Shhh O porão Mal Vamos escutar um pouco. Ah, sobrou um machado. Cadê a minha? A minha vazou. Ah, foi isso. Esse que estava faltando na sala. A mulher vazou. Aqui está o banheiro. Vamos localizar aqui. Aqui eu volto para... A ação. Aquela porta está fechada. Eu vou ter que descer pela passagem secreta? Só confirmar aqui. Bingo, né? Vamos lá. Aqui não. Por aqui. Não subi no sótão. Nem fui no sótão ainda. Aqui está ali. Ok. Vou descer agora. Vai, meu filho. Ele não desce com o machado na mão? É isso? Ele não desce de jeito nenhum. Ele não desce. Ele não desce. Ele não desce. Ah, é verdade. Ele está quebrado. Como ele vai descer? Tinha esquecido disso. E aí? O que a gente faz? A porta está fechada. Vamos ter que subir agora no porão. A porta está fechada. Está faltando um fusível ali, né? Está faltando um fusível ali, né? Esse fusível a gente vai precisar para abaixar uma escada. A porta está fechada. A porta está fechada. Isso é uma porta fechada. É uma porta fechada. Vamos subir aqui e ver o que está em sota. Pelo menos está cheio de manequins. A porta está abaixada mesmo. Aqui tem uma fita. O que é isso aqui? Save! Vamos salvar. Será que esse aqui é que nem os antigos residentivos? Que tipo, nos antigos residentivos não tinha um checkpoint e tudo mais. Se a gente morresse, a gente só voltava para o último save mesmo, né? E aqui tem fita. Casa abandonada. Beleza. Casa abandonada. Só uma zona telembrosa. Maio de maio. Vamos assistir a sua fita. Aperte de lâminha. As coisas mudam na casa, então... O dente é rever, né? O que você encontrou esse cara? Dê-me um descanso, Peter. Ei, eu só trabalho com a profissão. Falando de que... Tenho certeza que o som está certo esta vez. Eu não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. É isso aí, cara? Eu não me senti. De novo? Não se preocupe se precisamos fazer uma mudança. Faça o plano. Façamos um passeio no interior primeiro. E depois filmamos a intro. Como sempre sempre faz. Só... Dizem o nome dessa vez, ok? Não tem problema. Tornado no Sewer Gators. Outro. Ficou. 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 Lafim. Ficou. 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 No caminho. Nós estamos no inferno esta vez? Você nunca prepara? O que é a preparação? Casa de casa, sonhos espucionais? Uh, está assustado? Fica-me! Como foi um ancho, você sabe? Não podemos parar, Pete. Não é ancho. O que é isso? A história, a Crédito. Onde estava a passagem secreta para o porão? Um lugar suspeitado. O usual. Quanto tempo você disse que este lugar foi abandonado? Três anos. Tá bom? Clancy, faça uma foto disso. Vamos fazer um grande corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão se esquecendo. Não os Hillbillys, os Bakers. Jack e Marguerite Baker. Eles foram quietos, não afastados. Um monte de rumores ruins sobre o seu filho, Lucas. Um lugar ruim, aparentemente. Ah, porra! Eu sabia que eu deveria ter usado meus bons copos. Oh, porra! Feliz que eu tenha minhas fotos. Mas... Isso vai fazer uma ótima rota. André, o que você acha? André? 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 André! André! Clancy, você viu onde André foi? André foi lá no primeiro episódio da nossa série. O que é isso? Não acredito! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, produtores... Eles vêm e vão. Mas... Um bom cameraman como você, Clancy? Ele está acostumado comigo. O que é isso? Um bom A gente jogava essa parte aqui também, né? Andre! A gente tinha uma gaveta ali na cozinha que a gente podia usar para abrir uma gaveta. E quando voltava para o jogo normal, nessa gaveta tem um item para nós. Aqui não tem essa gaveta. Então acho que não... É um pouco diferente essa parte aí. O que o diabo? Vocês estão me mentindo. Ok, novo negócio. Nós vamos encontrar o Andre e vamos. Quer dizer, foda-se esse show. O que você vê? O que é isso? É a Gaveta. Quer dizer, é uma gaveta. O que é isso? Quer dizer, eu esqueci de ter uma gaveta ali. Onde você vai morrer? Onde você vai morrer? Foi tudo isso? É tudo isso? Até a gravação. É o que você viu? Agora eu consegui abrir o armário. Verdade, verdade. Vamos ver o que tem aqui. Fusível! Aê! Aê! Aí sim! Olha lá! Vamos lá! Quer ver que vai desaparecer? É? É? Aê! Desapareceu! Sabia! Pegando umas manhas já do bagulho. Eu fico correndo que nem um doido. Daqui a pouco pula alguma coisa da minha frente e me mata do coração. É? 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 Eu sei que você não queria me apoiar. Ah! Você não deveria ter feito isso! Isso é difícil! Ah! 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 Hahaha! É meu trabalho. Deve ser contínua. Eu vou desligar. Eu vou desligar. E eu vou desligar tudo. Deve ser destruído. O que é isso? O que é isso? Ok. Tudo bem. Vamos economizar a munição. Um pouco de diminuição. Embaixo da cama tem algo para nós. Lixo. Oi, Manequins. Essa aqui está olhando para mim. Está tudo aqui. Acredito que essas aqui não tenham nada. Não tem as marcações aqui da demonstração que tinha. Essa porta abre. Essa porta abre. O que tem aqui? Virei um quebrador de caixa aqui, né? Nossa, o cara malvado. Mais esponho de munição. Bastante munição até aí. Olha só aqui, para cima. Que bom, Alex? Passa-se aí. Não tem um problema. Obrigado. Que bom, Floreno. Um problema que você tem uma súa de carros eu já estou fazendo. Eu sei. Mas o outro problema é o problema vai estar levando a cidade ao longo do bolo. Que bom. Pai, isso fica certo. Não tem um problema. É uma etapa. Pai, isso vai virar. Ainda não tem um problema. Retirar a sua espalha. Não é essa correndo pra gente com uma serra elétrica, mas que é isso? Vai fora! Caramba! Vá para casa! Eu estou tentando ir para casa! Não deixa! Eu tenho que parar! Estou tentando ir para casa! Ela tem que ir para casa! Ah! Você não tem que ir para casa! Ah! Estou tentando ir para casa! Mantenha a distância dos inimigos e mire na cabeça para maximizar o dano! Primeiros socorros! Beleza! Mapa! Giro rápido! Ah! Isso é útil! Mesma coisa dos outros! Está bom! Ah! Ele deu o checkpoint aqui! Não vou precisar repetir tudo não! Está bom! Novamente! Começar aqui da janela querendo arrepiar a gente! Arrepiar o punho! Ah! Ela não precisa ser contida! O que? Gatarei, troca! Não, não. Não, não. Não! Desculpe! Eles estão confiando em mim. Eles estão confiando em mim. Eles estão confiando em mim. Todos! Eu também te amo, querida. Bem-vindo à família, filho. Eu estava devorando para o papai me pegar, não é? Ah! 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 Tchau.